Música 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 Esse foder é menor Você é bem homossexual Hum Papo muito gay Hum gay gay Vocês são brasileiros? Vocês são brasileiros? Ah é Brasil 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 Falei 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 Eu sinto bem orgulho de matar na coronhada Então mostra que você tem um QI altíssimo Ele veio no top Tem um cara aí no azul O que eu achei? Eu caí aqui embaixo e tinha só quatro caras aqui Tá certinho Achei o meu Normal Cai lá no buraco, vamos lá pra você ver Eu não Não, buraco é coisa de gay Eu sou português AF Eu sou português AF Português AF Eu gosto de Black Cock O que você disse? Você gosta de Black Cock? Eu amo você Eu amo você Eu amo você White Cock Não é Black Cock White Não, meu é Black Não, meu é Black Ultra Black Cock Pai, eu sou dele Pai, eu sou dele Vou TURN Eu vou ter o avião Esse é o avião Estão reservesado O cara realmente amou o jogo, mano. O cara realmente amou o jogo. O cara realmente amou o jogo. Não, abriu uma caixa aqui e só tinha 9 mil de dinheiro nela. Não, abriu uma caixa aqui. Não, abriu uma caixa. Não, abriu uma caixa aqui. A caixa aqui no azul. Não, abriu uma caixa aqui. Não, abriu uma caixa aqui. No bravo, no bravo Eu cheio Oh, o Seponca e Gorenka Ah, o que é? Come in, come in, come in Lando, Lodi Alright, eu vou levar o Subway back Para o Peek Não, eu brilho ele Ninguém está no campo Ninguém está no campo Eu tenho que ficar atento, estou esperando uma entrega do mercado livre Eu tenho que ficar atento Eu tenho que ficar atento É, eu tenho que ficar atento Não sei o que é Não sei o que é Que eu tenho que ficar atento Não sei o que é Eu espero que eu vá para a barra Eu espero que ele esteja Eu tenho um cara, eu tenho. Ah, eu tinha exportado um cara aqui atrás de pizza. Aqui, 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 aqui. Cai no roxo, cai no roxo. Pera, eu vou comprar outro Vant aqui então, peraí. Ah, ele pegou o TP. Já importou. O que é que você está pegando badulho aí? Estou, estou. O que é que você já pegou? Está lá no QP. Não, pode pegar comigo, comigo. Ah, ele pegou? Ah, também está lá. Pegou o qual? Pegou ele, pegou ele. Pegou ele. Pegou ele. Oh! Você está lá embaixo?? Ah, o Afus de três, meu. Tem, ó. können, listeners. Ah, você abriu aí embaixo, né? Tá bem embaixo, hein. Eu não tenho perco pra mim, não? Amaguez, é forte, é forte. A Sniper também é fogo. Aqui, a 10. Não sei se ela mata como tinha, mas ela mata. 3 balas, eu acho. Ah, essa aqui tá acontecendo. Ela mata, ela mata. O drop dela é horrível. Ah, não sei, não sei. Você tem que pôr a mira lá no céu pra matar o cara no chão. Pega um balão, solta o albante. Calça alto, pega. Calça alto, pega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, o Judge já tinha pegado o balão. Tem um em cima do morro ali, viu? Tem, tem. Tem. Vamos lá, não achar ele. Tem um na casa. Tem um na casa. Não tô vendo da casa, eu já vi. Não tô vendo da casa, eu já vi. É um sniper. É um sniper. Não tô vendo da minha linha do morro. No ataque, eu vi o pacão. Ele levantou. Ele tratou a mina aqui. A gente ressoa aqui? Resistou. Sunae, Sunae, tá aqui. Ele está aqui Olha, ele nasce debaixo Eu estou Scoot? Mano, ele é cheio de menino aqui Não tem ninguém aqui Olha, o cara está de Nikita aqui Gosta? O cara está de Nikita O Nikita é bom Eu vou diretir a minha foto, por favor Eu estou com 25 mil, velho Eu estou com 21 Aqui tem desconto ainda Aqui tem desconto ainda Vão, vai Vai, vai Vai, vai Ei, estou conseguindo Eu estou conseguindo Vou me segurar Eu me desculpe no red roof Ah, ele não perdeu o balão Vamos colocar o balão também Aqui embaixo? Na verdade, encontra-se Ah, não puxou para a queda Eu vou dar uma co... Ah, não puxou de novo Para cá Ah, ajuda para cá O que é o balão? Olha, eles estão tudo descendo o balão Já vi Espera para as co... Espera para as co... Vou dropar Vou dropar Está em 2 Está em 2 Está em 2 Vou dropar em cima desse É um pequeno, é um pequeno, é um pequeno, é um pequeno Está em 2 Estou indo para as cobertas Eu acho que eu me deram Falei, foi Falei 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 R$11 Fai junto Ih, galera Fai com o meu Fai com as p camadas Ele rasgou, morreu Ae, ae, ae Que casa mais logo Que casa mais logo Baca branca Vamos matar Em ele Não, 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 tá bom Tem cara em cima de mim aqui também, viu? Ele tá de Ghost, esse aí. Cara em cima de mim aqui. Mickey, tá comigo? People on the spot, we can hold them now. We can hold them now. We're gonna throw a mini. We throw... There's people, there's... Vou pegar esse cara que tá vindo no meu rumo aqui. I'm gonna jump, I jumped. I'm gonna jump. The guy's below you, right? Yeah. Oh no, he's behind the fucking grass. I threw a Semtex right on him and it didn't hurt him. So I thought there was no way he was here. So I thought there was no way he was here. I thought there was no way. Oh, he's at the center. He's at the center. Oh, you see that? Right? Up there? Yeah. Up there. They have to come here. They have to come here. Oh, I wanted one. Não. Down one. Down one. Down one. Não, 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 não Não, não Não, não Oh my God Ele just landed directly next to me Não, não, não People here Detetive, você está aqui? Estou, estou Estou aqui Estou em um Estou no caso Estou no caso Estou no caso Stando no caso Deve ter um Estou no caso Estou burlando Estou assim Estou burlando Eu acho que eles querem matar esses caras, certo? Os dois estão jogando com 50 de ping Parece que eles estão correndo Não, mano, amor de Deus, cara no gás, tomando dano pra cacete, não desiste nem Não, não desiste, velho Não desiste, velho O cara correndo gás Não partem aí Estão dois aparecendo no meio de mim I stopped trying to block me ят, i can't help you não tem marco não tem barco's não tem barco's não tem barco's não tem barco's oh s*** eles não tem barco's eles não tem barco's não tem barco's Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você quer armas? Ou você está bem? Não tem fisca Tem pessoas aqui Tem pessoas aqui Não tem pessoas aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Calma, cadê a loja? Um pra um vant, pra cá se não me desculpe, não me desculpe Não me desculpe Oh, a Skye Hitchat snagged para a loja 250, 6 Um Snackers na frente Um pra cá se placa, um pra placa, não vai Desculpe Brô, o que? Aqui Não é de glintless Ah, parece que caiu Estou caindo, estou caindo Falei, estou caindo Eu não like isso Mãe Enem de você, você está bem activado? Você está caindo, cara Eu estou caindo, cara Está caindo, cara Você está caindo Parece que o H vai estar no meio Você está caindo Meu Deus Tive um cara em cima da torre Conseguiu se comprar de novo Vamos ver se eu vou entrar Comprar agora para pegar a casa Sim Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Vou pegar o Sniper Tem um cara que vai pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos aqui Estou vigiando aqui para a direita Onde está? Onde está? Onde está? Foi da frente Peguei Peguei Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? É só um avião Está em cima Onde está? Estou em cima Estou em cima Estou em cima Estou em cima Eu estou com a missão Por aqui O cara ainda tem aqui O cara ainda tem aqui O cara ainda tem aqui Mano, eu vou fazer uma loucura Eu vou atravessar o cara desse lado aqui Tem um cara ali atrás aqui Tem um cara ali atrás aqui Tem um cara que você vem 2, 2, 2, 2 2, 42 Tem um Tem dois regiões dessa casa aí, viu Tem um, outro. É o... É a... Scream skin Não Scream Uh, not Scream Uh... saw skin Saw skin Isso Oa? Peguei um Ele ainda está lá Cara, ele está aqui também Vamos lá Vamos lá Há dois equipes lá, o diabo? Há dois equipes lá Deve haver um outro equipamento em Orange Deve haver outro equipamento em Orange Não dá tempo, né? Não, não dá tempo Há um cara aqui Mano, ele está no lado dele 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 Mas vocês todos os mortos? F*** O que foi um throw F***ing throw Ele está no lado dele 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 Ele vai poder Ele está no lado dele PEDRO Há três equipamentos Você não está no lado dele O que? Vamos lá Olha, eu estou entre dois F***e Esse cara já tinha... ...não... ...não...